Irmãos já resgatados No sangue de Jesus Agora iluminados Mostremos Sua luz Do mundo separados O Mestre nos conduz Resgatados somos Perdoados somos Salvos nós seremos Sendo a Deus fiéis Com todo o povo eleito Sirvamos ao Senhor Herdeiros nos tem feito Do reino de esplendor Eterno e perfeito Um reino de amor Resgatados fomos Perdoados somos Salvos nós seremos Sendo a Deus fiéis No número dos santos Estamos por Jesus E com vestidos E com vestidos brancos Honramos Sua luz Cobertos com Seu manto O mal não nos seduz O mal não nos seduz Resgatados fomos Resgatados fomos Perdoados somos Salvos nós seremos Salvos nós seremos Sendo a Deus fiéis Os cumprir O mal não nos seduz Ordem Mestre O mal não nos seduz O mal não nos seduz Obrigado.